Diversos vídeos estranhos podem ser encontrados na internet, mas alguns deles possuem histórias um tanto quanto bizarras, intrigantes e dignas de teorias da conspiração, se tornando assim os melhores vídeos da internet. Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa, e no vídeo de hoje você confere 5 vídeos que tentaram apagar da internet, parte 2. Antes de começarmos o vídeo eu quero fazer um jogo com você, eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, mas tudo isso em apenas 3 segundos, então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1, se você conseguiu comenta aí a hashtag coração que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Em 5º lugar, o Sol. O som de não um, mas sim vários helicópteros militares chamaram a atenção da população que morava ao redor do Observatório Solar, que fica no Novo México, lá nos Estados Unidos. Diversas caminhonetes e carros do FBI chegaram rapidamente ao local, cheio de policiais armados, que cercaram e guardaram todo o lugar, enquanto outras pessoas evacuavam a área. Isso assustou a todos que presenciaram as cenas, já que ninguém sabia o que estava se passando por ali, por uma completa falta de informação. Por isso, todos esperavam pelo pior, de que tinha ocorrido algo muito grave no local, e daí se iniciou as teorias da conspiração. Muitos acreditaram que os funcionários desse observatório, que tem como única função estudar o nosso Sol, acabaram gravando algo que não deveriam, e por isso foram todos interrogados e intimados pelos outros oficiais do alto escalão. Existe um vídeo na internet que muitos clamam estar relacionado com esse incidente, e que de fato dá motivos para a operação. Essas imagens mostram um objeto negro, em formato esférico, que aparentemente está sugando algo do Sol. Esse objeto ficou ali, parado, sugando essa energia do Sol por mais de 80 horas seguidas. E quando saiu, causou uma perturbação solar que durou 8 horas, de acordo com a pessoa que publicou o vídeo. E isso não é o mais impressionante, já que se você for comparar o seu tamanho perante ao Sol, chegamos à conclusão de que essa suposta nave é imensamente grande. Depois de toda a perturbação causada pela mídia, os oficiais logo foram a entrevistas, e disseram que esse comportamento era completamente normal ao nosso Sol. Só que isso nunca tinha sido gravado antes. Em quarto lugar, traje invisível. Esse é um vídeo bem antigo, de qualidade e origem duvidosa, mas provavelmente japonês. E ele é feito como uma espécie de propaganda, que aparentemente tenta vender esse traje maluco aí, cheio dessas coisinhas brilhantes, que a princípio parecem ser apenas enfeites. Porém, nos é revelado que tudo aquilo ali serve não só para camuflar um soldado, como também o deixar completamente invisível, pelo menos aos olhos da câmera. A maioria acredita que essa tecnologia foi inventada pelos japoneses, que tentaram vender aos Estados Unidos, e que provavelmente conseguiram. E que hoje, já possuem equipamentos bem melhores do que esses, por conta do avanço tecnológico. Já eu, acredito que provavelmente tudo não se passa de uma grande trollagem da televisão japonesa. Que passou esse vídeo aí, em um dos seus diversos programas nacionais, mostrando as habilidades de edição de vídeo, de um dos seus melhores editores. Porque se eles, ou os Estados Unidos, tivessem uma tecnologia tão poderosa assim, com toda certeza eles já estariam em posse de muito mais poder do que eles possuem hoje. Mas isso aí é a minha opinião sobre o caso, e eu quero que você me conte qual é a sua aí nos comentários. Em terceiro lugar, Escondido na Floresta. Esse vídeo foi gravado na Pensilvânia, quando um homem saiu em uma expedição, junto a alguns dos seus melhores amigos. E como toda expedição, eles gostariam de entrar o mais longe possível na floresta, e arrumar um acampamento, passando uma noite tranquila por ali. Porém, no final daquele dia, eles apareceram na cidade, contando a polícia, já bem assustados, que viram uma coisa muito estranha na escuridão da noite, naquele bosque. Eles até mesmo tinham uma gravação para provar que não estavam ficando loucos. E é essa gravação que vocês estão prestes a ver. Primeiro, aparece apenas um bosque, bem úmido, típico de filme de terror. E nada acontece de primeiro momento, porque provavelmente ele só estava filmando o local por achar que ele era bonito. Então ele pausou a gravação. Com o seu retorno, nós vemos isso, um lugar todo escuro, com algo brilhando mais à frente. E aproximando com a câmera, podemos ver que esse algo não parece ser muito bonito, e nem muito agradável de se ver durante a noite no meio de uma floresta. Alguns dizem que os amigos filmaram o tão temido pé grande, já que a criatura humanoide parece ter mesmo um tamanho anormal, tendo em vista os movimentos que ela faz perto das árvores para desviar delas. Já outros afirmam que eles provavelmente filmaram um alienígena, que estava só de passagem pelo local, e infelizmente foi filmado. E por isso saiu correndo dos turistas que estavam ali, que estragaram a sua visita ao lugar. Mas me diz você, o que você acha que foi aquilo? Um pé grande? Um alienígena? Ou alguma coisa ainda mais cabulosa do que isso? Em segundo lugar, embaixo da ponte. Turistas estavam passeando pela cidade de Kiev, na Ucrânia, quando viram algo muito estranho embaixo de uma ponte. E de acordo com essas pessoas, depois de algumas horas, os militares chegaram no local, para dar uma olhada também. E logo saíram. Observe o vídeo com atenção, e me diga o que você pensa sobre isso. Ninguém sabe dizer do que se trata esse vídeo. Nem sequer tem uma ideia do que poderia ser aquilo embaixo da ponte, que com toda certeza não é uma pessoa. Porque se der um zoom bem grande na imagem, verá que a criatura parece não ter uma cabeça. Ou talvez ela até tenha uma cabeça. Mas a posição que foi filmada não deixou que a vêssemos direito. Outra coisa que descarta a possibilidade de ser um humano, são os seus movimentos muito estranhos. Além, é claro, de sua alta força e resistência, para passar tudo aquilo ali de cabeça para baixo, sem parar. Talvez o vídeo seja fruto de uma edição de imagem, de alguém muito talentoso, que adora pregar uma peça nas pessoas da internet. Mas essa verdade, só você pode assumir. Em primeiro lugar, Gelatina. Esse vídeo bem antigo, que foi supostamente filmado no mês de agosto de 1994, na cidade de Oakville, tem deixado muita gente inquieta, tentando descobrir a sua história completa. Inclusive, as autoridades foram questionadas sobre isso. Mas como sempre, ninguém falou nada a respeito. Somente se esquivaram das perguntas e intimações da população. Uma estranha chuva começou a cair naquela cidade. Sobre as casas dos moradores dali, que afirmaram escutar um barulho muito alto, de granizo de gelo, que estava a estragar os seus telhados. O problema é que eles foram até o lado de fora para ver todo esse gelo, e chegando lá, não encontraram nada do que gostariam. No lugar do gelo e da neve, os moradores encontraram uma estranha gelatina transparente, que estava jogada no chão e que continuava a cair dos céus. O mais estranho é que alguns moradores mais tarde foram internados com uma estranha enfermidade no hospital local. E isso obviamente deixou todos dali muito assustados. Só que outra chuva igual a essa caiu um outro dia. E isso levou mais pessoas ao hospital local, chamando assim a atenção da imprensa. Que logo foi até a cidade fazer uma reportagem com diversas pessoas, que alegavam que estavam ficando doentes por culpa daquela estranha chuva. Inclusive, alguns moradores guardaram um pouco dessa gelatina para mostrar aos repórteres, que também encontraram um pouco dela, ainda jogada por algumas partes da cidade. Mas quando tudo isso foi noticiado ao país, a história mudou, dizendo que somente havia caído em um local específico, e não em toda a cidade. E que somente duas pessoas ficaram doentes naquele período. Nada demais. Porém, como vocês puderam ver pelas imagens, essa estranha chuva não caiu em um só lugar. E diversas pessoas a viram, e filmaram nos mais diversos locais possíveis. Então fica difícil acreditar na história contada pelos jornais para todo o país. Já que diversas pessoas daquela cidade, dizem exatamente o contrário. E até mesmo provam isso com esses pequenos vídeos, feitos em casas. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima!